Jesus Jesus Desde que eu te encontrei Confesso que me apaixonei E não consigo mais viver sem ti Tu és Tudo que eu sempre quis Que eu preciso para ser feliz Sem ti eu perco o fôlego Percua Percua Não consigo respirar Tu és Senhor Sente Ele o que faz viver Sem ti eu perco o ar Não consigo respirar Tu és Senhor O oxigênio que me faz viver Tu és Tudo que eu sempre quis Que eu preciso para ser feliz Sem ti eu perco o fôlego Eu perco o ar Meu ar Meu respirar Meu fôlego de vida És tu Jesus Meu ar Meu respirar Meu fôlego de vida És tu Jesus Meu ar Meu respirar Meu respirar Meu respirar Meu respirar Meu respirar Sem ti eu perco o fôlego Percua O oxigênio que me faz viver Meu respirar Meu respirar Eu não consigo respirar Eu não consigo respirar Espírito Santo, meu coração é o teu lar Seja bem-vindo, Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar Vem em mim morar Vem em mim morar Vem Espírito Santo Vem Criador Espíritos Espírito Santo 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 Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o Teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também Tua casa, a minha família é o Teu lugar. Ah, 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 vem em mim morar. Ah, 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 vem em mim morar. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Quero ser templo vivo do Teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo. Quero ser templo vivo do Teu amor. Do Teu amor, do Teu amor, do Teu amor. Não quero te adorar com palavras superficiais. Mas quero apresentar o mais íntimo do meu coração a Ti. Os meus pecados quero abandonar. Minhas fraquezas quero superar. Por mais que eu busque me afastar ou me esconder. O meu coração sente saudade de você. Minha alma anseia, meu espírito deseja a Ti. Tudo quer em mim já adorar. Tudo quer em mim já adorar. Minha alma anseia, meu espírito deseja a Ti. Música Minha alma anseia, meu espírito deseja a ti Tudo que há em mim te adora, tudo que há em mim te adora Minha alma anseia, meu espírito deseja a ti Tudo que há em mim te adora, tudo que há em mim te adora Minha alma anseia, meu espírito deseja a ti Tudo que há em mim te adora, tudo que há em mim te adora Minha alma anseia, meu espírito deseja a ti Eu vou louvar, vou exaltar Vou me dizer e adorar Eu vou pular, eu vou correr Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Eu vou pular, eu vou correr Eu vou conhecer um novo clamor Neste lugar eu quero estar Mais perto de ti pra te escutar Tua graça me sustenta, eu nasci pra Te adorar Grito hoje para o mundo, Teu amor me faz cantar Estar em Tua companhia, um melhor lugar não há Por isso diante do Senhor Eu vou lutar, vou exaltar, vou me dizer e adorar Eu vou pular, eu vou correr Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Eu vou lutar, vou exaltar, vou me dizer e adorar Eu vou pular, eu vou correr Eu vou parar e escutar o que tu tens pra dizer Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei E te atrairei A mim E te darei novas vestes, filho amado Destituirei tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, filho amado Eu te levantarei, eu te levantarei Viro amado, filho querido Eu te levantarei, eu te levantarei Viro amado, filho querido Destituirei tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, filho amado Destituirei tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, filho amado Destituirei tuas forças e te atrairei a mim E te darei novas vestes, filho amado Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhar Toma essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Eu estou aqui Por essa lentidão tenho feito amor e procuro a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Cada estima, mesmo olhar, perdido em um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem É meu desejo ter aumentado sempre essa posição Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer Preciso fazer a tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu te seguirei 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 Eu te seguirei, eu te seguirei Eu sou um estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Eu busco o que no alto está, busco o que não passará jamais Minha vida está escondida em Jesus Sou um estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que meu coração está Muito além do céu e do que se pode ver Eu busco o que no alto está, busco o que não passará jamais Minha vida está escondida em Jesus O Senhor é minha luz e salvação de quem terem medo O Senhor é segurança da minha vida O Senhor é minha luz e salvação de quem terem medo O Senhor é segurança da minha vida O Senhor é segurança da minha vida A quem eu terei Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar Onde eu vou morar E assim eu vou morar